E aí, pessoal, tá bom, né? Tá, é o primeiro apanhão. É o primeiro apanhão. É o de mim. É o primeiro apanhão. Já pegou doido, né? Aí não vai não, né? Tudo bem. Tá, é o irmão. Tá passando a sábio. E aí, eu nem um ainda. Tá, é bonito, tá passando a sábio, bonito, gente. Tá passando que esse anzol tem açúcar nele. Não peguei nenhuma ainda. Olha só. Essa é bonita, ó. E aqui. Ó. Deixa eu pegar aqui a câmera também. Aí, ó. A pescada já pegou três, ó, nem um ainda. Isso não raro, viu? Peraí, deixa eu arrumar o guimper do... O tripé aqui. Acho que eu vou botar isso aqui no guimper, é melhor. Seguro aqui. Tá com medo, hein? Com medo dela mordida. Eu levei uma mordida disso uma vez, que... A pescada tá boa, pessoal, mas não tá tão boa. Não peguei nenhuma ainda. Aqui, ó, pessoal. Quando eu peguei... Peguei uma só, mas tá mal até o tamanho que eu peguei. É o preço. Aí, ó. Peguei, vai ter que ter o desconto. Vale pro três. Ó. Eu tinha que jogar a câmera no chão, pessoal. Porque ela escapou. Já precisa faltar água aí. Vixe, aí não vale, né? Um trabalho pra eu pegar e ir pra água de novo, irmão. Agora tu já pode ir embora, né? Agora eu posso ir embora. Olha, pessoal, ela tá morrendo de sorrir, né? Quando eu peguei, ó. Peguei uma grandona. Bora. Agora. Isso é grande, né? Acho que é isso é grande. É grande. Puxa, como se fosse um grande, dois, cinco. Quatro. 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 E aí 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 A pessoa acaba de jogar na água ela 4 E aí E aí E aí E aí pessoal vamos encerrar a pescada por aqui Já tá um pouco tarde né Mas a pescada valeu, vai ficar em 4 a 2 mesmo Peguei 2, minha esposa pegou 4 Aperte E aí 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 Bora. Cansou ou foi? Cansou. Aqui é o pé de ruar. Pé de ruar. É a abelha. Olha o barulho ali, ó. Escuta aí. Essa aí, pessoal. Mais um vídeo do canal, né? Mais um vídeo de pescada aí. Nós estávamos se divertindo aí. Pegando piranha. E tomando banho, né? Esse rio maravilhoso. Nosso rio Paraguaçu. E aí E aí